O Serviço Municipal de Proteção Civil da Brava encontra-se na fase final da elaboração do Plano de Contingência para a época das chuvas, alertando a população para seguir sempre as recomendações feitas a nível nacional. O responsável do Serviço na Brava, António Lopes, disse que se encontram na fase final da compilação dos dados para a elaboração do Plano de Contingência, tendo já iniciado algumas intervenções no terreno, juntamente com o setor do saneamento da autarquia para uma melhor preparação. Segundo a mesma fonte, o Plano vai ser disponibilizado a todos os membros do Serviço Municipal de Proteção Civil e das outras entidades bravenses, de modo a que estes possam ficar em alerta para qualquer eventualidade. Quanto aos trabalhos no terreno, destacou que já deram início ao corte e poda de árvores em algumas localidades. Assim como aos proprietários e funcionários das minas de extração de inertes, onde os membros da Proteção Civil estão a efetuar uma fiscalização, mas também recomendando a limpeza dos escombros e dos locais após a extração de arreia. Questionado sobre os maiores riscos na ilha durante a época das chuvas, este responsável explicou que, pelo que tem constatado no caso de chuva ou vento fortes, os casos mais comuns têm sido quedas de aves, pedras, obstrução de caminhos, problemas com algumas casas que podem correr o risco de desabar e algumas inundações. rouge tchau tchau Obrigado.